Música Caro espectador, Saravá! Aqui é João Vicente, estou na companhia do pessoal da banda Anacrônica. Eles lançam agora no showlivre.com o clipe da canção Toto. Música Pra começar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a ideia do clipe, né? Ter um roteiro ali bem diferente, bem complexo, e eu queria saber como é que nasceu essa ideia. A ideia do clipe, na verdade, foi bem visitada. Chegou um pessoal de uma faculdade e pediu pra fazer um clipe nosso. E escolheram a música e a gente falou, beleza, faz aí, faz o roteiro, a gente vai ver. Não, sobre a ideia, mas então vocês participaram do roteiro, assim, ou o pessoal entregou pronto pra vocês? Eles entregaram e a gente foi dando alguns pequenos palpites, assim, mas a ideia mesmo foi da Mari Cruz, que é a diretora do clipe. Música A gente assistiu ali na redação e sentiu várias experiências diferentes, né? Quais que foram as, efetivamente, que vocês tiveram aqui? Cara, a gente mesmo, é que nem, como chegaram pra gente e falaram, ó, queremos fazer um clipe de vocês, a gente ficou até meio apreensivo, por ser um trabalho de faculdade, né? Eu já fiz faculdade, meus trabalhos eram qualquer nome, né? Então, tá sempre que a gente escolheu o seu músico, né? Então, na faculdade, até a gente falou, ó, então vocês fazem tudo, a gente deixa tudo na mão de vocês, a gente vai lá na hora, se dedica, veste a camisa, mas se não ficar bom, a gente não vai nem colocar no YouTube, né, cara? Eles não, tá bom, quando nós chegamos no lugar e vimos a locação, que era uma chaca fenomenal, assim, numa região lá de Curitiba, que chama Campo Mago, e a luz era a luz do momento, assim, eles, na época, mostraram referências pra gente de Hitchcock, Bruxa de Blair, clipes como o clipe do Foo Fighters, My Hero, foi isso, e aí a gente deixou rolar, na hora, assim, foi meio bagunçado e tal, mas a gente deu tudo da gente, foi legal, a energia do momento foi bacana, e quando chegou o resultado, foi, ó, que demais! E o clipe estreou na MTV, né, tá com bastante view, como é que vocês estão sentindo a recepção do público de vocês? Então, pelo fato, o nosso primeiro clipe, que foi o Elin, que é assim, a gente fez uma superprodução, então a gente trabalhou bastante em cima dele. Já esse clipe, como ele foi, assim, uma ideia, foi baixo custo, a gente não tinha dado muita bola, foi surpreendente, assim, porque a galera teve uma reação muito positiva perante o trabalho, que a gente achou que nem tava botando muito a pé, então tá sendo ótimo, assim, a galera tá recebendo legal. A galera se surpreendeu como a gente se surpreendeu com ele, assim, foi bacana. Deixa eu ver Falar, dizer eu sei Prazer, pra dar Às vezes penso Falar, dizer eu sei